Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do... Vamos descer aqui, tirar a fotinha aqui, né? Vamos bater a fotinha, né tio? Vamos bater a fotinha aqui pra comemorar em um momento desse, né? Hein, Salinas, primeira vez. A gente já tá vindo ali. Deixa eu ver. Tá lindo, tá lindo, pegou bem. Aí, tirar a foto aqui rapidinho. Rapaz, gente, eu encontrei uma bobinha aqui. A menina tá armada ainda. Ei, gente, olha. Não, esse Hulk tá vendo. Rapaz, esse Hulk tá maior que o do filme. Que Hulk é? Esse aqui é o Hulk que eu nunca vi. Bora ver aqui direita. Não, vou tirar a soca. Rapaz, aquele robô ali tá armado, bicho. Olha o meu bobinho. Olha o meu bobinho. Acho que tá faltando a mão. Mas esse Hulk aqui, tá show de borra. Olha o meu bobinho. Ai, gente. Não, não. A praia tá linda, a gente tá descendo. O parque ali. Olha aqui, gente. Chegando aqui, olha o Marzão lá, ó. Pra vocês aí, ó. Maranhão, de Roraima. Só Marão. Maranhão. Pega aí pra vocês um tiquinho aí, viu? Só um tiquinho mesmo, tá bom? Olha lá, ó. Ó. Olha a onda lá vindo, ó. Olha o carro do Maranhão. Pronto. Quem não conhecia mais agora tá conhecendo, viu? Ei, Maranhão. Salve-se quem puder, viu? Quem puder vai ficar. Tá vendo que você não enxerga mais, velho? Viu? Aí, meu filho. Viu em Salinas. Na praia de Salinas. Ei, praia Zona, meu filho. Ó. Velho, o que você tá achando, velho? Velho. O que você tá achando aí, velho? Diz aí. Obrigado. Obrigado. Tá cheio? Tá cheio? Ei, velho. Fica bem seco aqui, assim, ó. Ali tem um seco também. Mas o grupo tá com a areia. O pessoal conheceu o Marzão. Olha aí, ó. Ah, moleque. Meu Deus do céu. Que isso, rapaz? Que isso? A mãe e o E tá tudo ali na frente, ó. Vai se embora. É, eu tô só escutando o barulho das ondas. Menino. Aqui é muito grande. Aqui é muito grande. Saiam mesmo aí pra gritar esse negócio. Nunca vi uma... Nunca vi... Uma de perto. E tem águazinha aqui. Eu não sei de onde ele tá caindo essa água. A água tá brotando do chão. Não sei. Aí se embora. Vamos... Um... 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 Ah, poçadinha de água ali pro pessoal alcanhar, brincar... Um barco ali pro pessoal também brincar também. A gente tem os... Os esportivos, né? Esportistas. Não sei. Até burros, né? Essas coisas, né? Essas coisas, né? Vai de paraquedas. Nossa, mano. Tá muito legal. Seriamente. Agora que a viagem vai ficar... Muito massa. Se liga, gente. Daqui a pouco vamos... Vamos a gente tá ajeitando as coisas ali. Pra comemorar meu aniversário, né? Como é que é meu aniversário de 18 anos. Nossa, a gente tá muito velho. Ai... A gente tá muito velho, 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 velho. Cara, mano. Olha essa zona, mano. Vocês tem que tá aqui, gente. Pra vocês acreditarem. Depois de muito bate-boca. E aí, gente. Turma razão aqui, ó. Show de bola. Eita, rapaz. Gente, então eu vou tá soltando o clipe aí, hein? E aí... Opa. A vontade, a vontade. A vontade. Vai então. 3... 2... 1... Opa. Errei de novo. Após tá difícil. Pera aí. 3... Após... Vamos lá. 3... 2... 1... Simbora. Vai. Já tá. Ali, tem umas irmãzinhas ali. Gente, olha. Tá. Tá. A irmã. Vai ter que ficar com esse choque aí, irmão. Vai. E aí... Vamos lá. Vamos tirar umas fotos pra vocês verem. Chegando aqui na beira da praia. Ah, tão aqui... Tô aqui, ó. Tô aqui, viu, gente? Tinha praia. Tão aqui de salina. Tinha praia. 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 Estou com medo de deixar. Olha a praia estando aí. Cara, essa onda é muito boa, gente. Olha ela, olha ela. Olha a onda aqui, né? Olha, olha. Olha aqui, gente. Segura, mãe, segura. Segura, rapaz. Deu seu aio caído. Olha a onda, rapaz. Tá muito forte, gente. E a onda acaba te puxando. Eu te gravei. A onda acabou te puxando. Nossa, velho. Mano, tá sendo muito legal. Vai ser muito legal, na moral. Porque ainda de tarde ainda vamos aproveitar. Porque a tarde ainda vai ser boa. Olha, estou indo de costas. Estou indo de costas porque a onda puxa. De costas, gente. Olha, olha, olha. Olha a mãe que curtindo. Olha a mãe que curtindo. Olha a mãe que curtindo. Agora que a criança nunca viu o mar, olha como é que ela fica. A alegria é enorme. Vai lá. Vai, mano. Olha lá. Ei, ei, ei. Ai, cuidado, mãe. Ei, agora nada mesmo. Ei, se você quiser nadar, vai pra onda. Não, cuida. Sente a força. Olha lá. Obrigada. Obrigada. Uma barraca, vou deixar as coisas lá. Vou me ajeitar. Curtir um pouco. Minha mãe ainda tá lá atrás. Opa. Curtir um pouco pela metade do dia, né? Quando você faz aniversário em um dia só. Só esse dia que você vai poder comemorar. Outro, não. Por mim, pra mim comemorar meu aniversário tem que ser num dia. Se for, não tem dinheiro pra mim nenhum mais. É dia de outra pessoa. Eu não vou tomar. Não, vai ser muito legal, gente. Sério, vai ser muito legal. A empresa é gigantesca mesmo. Gigantesca. Gigantesca. Amor, não tem fim não. Não tem nem terra pra lá. Não tem terra não. Aqui é muito enorme, velho. Não tem cabulado. Ih, rasva até o chote. Rasva até aqui do lado. Ai, ai. Vai ser muito legal, gente. Vai ser muito legal. Já tô indo lá. Olha o gorila correndo pra tentar, velho. Vai simbora, velho. Vai simbora. Uma eternidade depois. O que aí, velho? Não sei. O que é isso? 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 Você tem o sol agora ali, ó. Tá abentando que só aqui Tá legal, olha, ficou legal Olha, o sol tá indo embora, hein Eu tô fazendo os bastidores Meio que eu acho que eu aqui Voltem lá A lavinha ali, tomando um pouco de leite Ai, gente Ah? 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 E aí, gente, tudo bom? Aqui ó, na praia que a gente tá A gente tá aqui em outro lugar Acho que se locomovemos, né? Fomos pra outro lugarzinho aqui pra comemorar meu aniversário, né? Dezoito E aqui ó, estamos aqui Vendo aqui esse mar aqui, meu querido E... Agradeço a Deus Que Deus tenha me abençoado por mais um ano de vida É... Dezoito, né? E aí, vamos aproveitar, né? Vendo essa vista aqui Aquele pôr do sol ali Que a gente tá terminando, né? Porque ainda bem que eu consigo tirar algumas fotos Ó, como eu sou terminando a pôr do sol É... Mas... Amanhã também vamos estar gravando mais um vídeo, entendeu? Mostrando Tudo certinho Não deu pra gravar quase tudo Porque estava muito... Estava muito apirrado, gente Então... É isso aí Ó a presa daqui, ó É aí Primeira vez E nós estamos ali, né? Descansando Partindo o bolo Não sei se estão fazendo isso Mas é isso, pessoal Se vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe Comente Ixi, eu ia falar Não, deixa o seu like Mas não Deixa o seu like, por favor Tá bom? Eu agradeço a todos E espero meus parabéns De todos aí no meu comentário Fala, pessoal Até